Produtor, você sabe qual a melhor opção de plantar na safrinha? Milho ou sorgo? Aqui, brevemente, vamos falar das duas opções. Primeiramente, buscaremos uma soja com um ciclo um pouco menor, um ciclo mais curto, para a gente ter uma janela maior para plantarmos milho. Por quê? O milho requer um pouco mais de água e tem um potencial produtivo maior. Então, essa janela que a gente conseguir colocar esse milho em janeiro e fevereiro, nós vamos obter melhores resultados. Temos também a opção do sorgo. O sorgo, ele estende a janela da safrinha. Nós vamos ter uma janela de sorgo de março até início de abril. O agricultor, ele vai colher uma soja que tem um ciclo maior. Essa soja vai entregar uma caixa produtiva maior e, mesmo assim, ele consegue uma janela para colocar o sorgo. O sorgo é fundamental para fazer uma rotação de cultura. E hoje, por mais que o sorgo seja mercado interno, tem uma aceitação muito grande pela valorização do grão. Então, nós conseguimos, sabendo qual que é o planejamento do plantio de soja, a gente colocar o milho na melhor época e também aproveitar. Nós já temos a propriedade para colocar o sorgo. Então, você vai ter uma janela de janeiro a início de abril, fazendo um planejamento correto e obtendo muita lucratividade. Música Música